Má coleguas, sobre o que foi dito ou sobre o resto da literatura que eu não tratei, o que vocês quiserem, tomem o seu tempo, não precisa fazer uma questão perguntativa, quem quiser discorrer, discorre, e eu tento encaminhar a questão melhor ou pior, como for possível. Gente, os atrasados sentem-se. E deixem-se aqui a colega... Ah, é. Só no atraso. Aliás, os de Uberlândia, a malta de Uberlândia já pode levar-se à contribuição do Landis, além, naturalmente, das do Prémis, etc, etc. É engraçado que o Landis, em geral, não trata do atraso. Mas... Em geral, o Landis não é um autor que trata do atraso, mas ele está tão enfurecido que resolveu escrever esse artigo. Ah, meus irmãos, fala, fala, colega. Não, ela já levantou uma questão, depois você. Primeiro ela. Oh, gente, porra! A conversa é comigo. Carismático. Carismático. Carismático, como, no caso, uma mágoa, para acompanhar o Floresta. Se nós temos, por exemplo, uma burocracia nacional legal, e um torneiro, um sinal, um líder, que seja democrático, tem um programa democrático, tem instituições democráticas, como é que fica? Como é que a burocracia fica? Ah, fica muito bem, obrigada. Por exemplo, no caso do... Não opera nada. Opera perfeitamente. Em geral, quando você tem um líder democrático, uma burocracia afiada, e uma situação de emergencial, e você é potência, faz uma certa diferença, e o país é potência, é o caso clássico, que eu pretendo ver se consigo dar algumas considerações a respeito, do New Deal, do Roosevelt. Liderança democrática. Eleito ali democraticamente, pelas massas. Embora ele fosse de origem aristocrática, o que faz um bem danado, e paralítico, o que também ajuda pra caceta, não. Pra caceta, não. Vocês lembram da eleição dele? Ele levanta, há um filme sobre ele, em que ele levanta da cadeira, se apoia nas muletas, e ele tem que dar quatro passos até o próximo, até o microfone. Ele vai sozinho, sem apoio de ninguém, nas muletas, arrastando aquelas pernas, dá os dez passos, são os dez passos que separam o mundo, não, coisa que vai, é o título do filme. Eu adoro usar filme americano, porque eu acho que os filmes americanos é a melhor sociologia possível. Melhor que os sociólogos deles, que às vezes são fraquinhos. Encara a massa e diz, aceito ser presidente da república. Porque a malta faz uaaaaaah! É um, uma, aquela massa, parecia, é pior que o Papa, parece a malta do paparré, paparré, na Itália, lá. Pior. Aqueles, porque tá, é plena crise, uma confusão, metúnia, tudo de perna, e ele faz um programa reformista avançado, e vende aquele programa, e consegue que o Wall Street se dobre, que a United States Steel se dobre, fazer a lei de proteção à agricultura, fazer tudo. Um único, grande programa reformista que os Estados Unidos já têm. Era um líder democrático, uma burocracia, ele reforma completamente o departamento de Estado, leva aquilo que os conservadores o acusam, de serem os comunistas da época, que é o radicals americanos, pra dentro da Casa Branca, e faz um programa pra nenhum galo botar defeito. Não, de forma totalmente democrática. Não tem estado de emergência, não tem riot de mata, nada. As massas estavam exaustas. De bater com a cabeça na parede, uma depressão monstruosa, uma sociedade sem destino, porque aquilo nunca tinha tido muita ideia de destino nenhum, sempre tinha ido ao galope. Os Rolling Twenties tinham sido aquela coisa maluca, e ali, em plena depressão, aquele paralítico, levanta em cima das muletas, dá os dez passos, e diz que vai ser presidente. Foi o que se viu. Foi o que se viu. Foi o único governo democrático. Porque o que o Churchill fez, é distinto. O Churchill, em 1906, fez a aliança com o Labour, que o Weber gostaria que tivesse sido feita na Alemanha. Ele fez. Eles vão ficar com o Labour contra os Tóris. E vou reforçar os sindicatos, e vou reforçar, vou passar a lei social, vou voltar a passar a lei dos pobres, que estes desgraçados tinham tirado no tempo do Burke, lá no século XVIII. Isto não pode continuar. Os aposentados, etc, 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 fez tudo. Mas fez uma coalizão com os 50 deputados do Labour, que tinham se elegido pela primeira vez, estalo, e que eram quase todas lideranças operárias. Um sindicalismo que tinha desistido de tomar o poder, que nunca gostou muito da interracional socialista, que achava que, como diz o Thompson, the peculiarity of the British. Porque o que falta um pouco nesse nosso curso é a leitura do lado dos autores que trabalharam a classe operária. Isso falta. Falta. Mas por quê? Porque como a classe operária, infelizmente, não faz o destino do capitalismo, e nós estamos discutindo o capitalismo, fica um pouco difícil, às vezes. Mas não é decente da minha parte, que eu respeito muito os oprimidos, então eu vou lá botar mesmo. E depois, no ano que vem, pode não ter um ilustre cara que me lembra o canto. Fica uma merda. Porque aí não tem nenhum que leu o Kautz, que não tem nenhum que leu o Gramsci, não tem ninguém leu nada, e fica um inferno absoluto. Então, na verdade, eu vou fazer uma seleção de textos, se puder, porque também esse curso é um inferno. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. É indiscutível que a ideia de todos eles era, do Weber como de todos, era de todos os liberais. Era de que uma liderança democrática, com uma burocracia eficiente, é aquela maravilha. Como um país americano, era um país eminentemente burguês, que os barões ladrões tinham se apossado, já estou avançando sobre a minha aula do capitalismo americano, mas não tem importância, repisaremos. Evidente que estavam dadas uma puta crise. Já eram em pé, já tinham ganho a guerra. Ele consegue fazer uma reforma completa da proposta de Estado americano. É a primeira vez que há uma consciência de Estado, e que há uma consciência de nação. Inclusive, a coisa da contribuição social, ele tem muito claro que aquilo é uma sociedade de classes. Então, ele diz, a contribuição tem que ser equivalente à contribuição social. Ao que cada um recebe em seu benefício. Porque o dia em que a contribuição for por cima, por cima da nossa, a burguesia vai rechear, vai estilar. Não está cheio. Não paga. Ah, então é 30% para os patrões e 12% para os trabalhadores. Então, não pago. Pronto. Acabou-se. Ele sabia disso. Então, ele pôs no limite do que as classes davam. Ele chamou lá o cara da Unite, assistiu, estava numa recessão fudida, o complexo do aço todo arrasado, o Ostrich especulando a doidade, já tinha quebrado, já tinha tudo. Isso aqui. Seguinte, vocês vão ir juntos nesta brincadeira. Eu não vou deixar que o capital financeiro especulador lasque a indústria americana. Agora, vocês, o Naita Sessil, também não vão fazer os preços que vocês quiserem. Nós vamos fazer controle de preços. Fazer uma administração de preços. Vocês vão fazer preços administrativos. Vamos levar a sério. E aí começou toda a história. Toda a ideia da administração de preços, toda a ideia da administração da pobreza, da coisa social, do subsídio à agricultura, do segurar a agricultura de maneira que ela não viesse abaixo, que estavam arruinados, todos os proprietários. E os agrícolas estavam arruinados. Simplesmente, a crise tinha acabado com eles. Ele tinha uma noção estratégica de todos os agentes pertinentes daquela sociedade complexa. E fez uma estratégia no Departamento do Estado, que, apesar de ser unicamente, até então, para assuntos exteriores, no caso dele, ele foi usado como uma peça estratégica da burocracia. Quer dizer, ele pôs lá a burocracia estratégica que o ajudou a desenhar os vários projetos. E vendeu aquele peixe democraticamente. Agora, ele estava, evidentemente, sucedendo a um presidente demente, que tinha simplesmente, no auge da depressão, dito que estava tudo muito bem. Que o que faltava era poupança, abstinência e outras coisinhas, pelo estilo, numa sociedade, numa depressão cavalada. Então, é claro que ali também. Mas se trata da primeira grande liderança democrática, reformista, que os Estados Unidos têm. Aliás, a primeira é quase única, porque o Kennedy, depois, com a coisa da grande sociedade, da nova fronteira, etc., não foi muito longe. Primeiro que o mataram, evidentemente. E segundo, porque ele também não era tão bom assim. Aqui ele já estava usando mais a mídia, a beleza pessoal e a família para fazer o troço. coisa que não era o caso do Rousseau, que era aleijado, velho, tinha uma mulher feia, insuportável, chata, que ninguém gostava, que retava a aristocracia e a elite americana, que dizia, aliás, umas coisas impossíveis de aturar e outras coisas mais. Quer dizer, ele pegou em condições desfavoráveis, mas foi um caso de reação de massas, que ele ganhou por aplauso popular. Esse é que é o problema. Ele não era o candidato dos democratas. mas eles iam ter outra derrota. Então, ele foi por aplausos de massas. Quando ele disse, eu aceito a postulação, aí a massa aplaudeu os urros. E ele não disse, eu aceito a postulação no congresso do partido, que ele não era maluco. Ele disse, eu aceito a postulação para a massa. E a massa, aí o partido olhou, a burocracia do partido e disse, é este paralítico mesmo, é este cara mesmo, porque nós estamos precisando ganhar. Ele passou por cima da burocracia do partido, fez um flanqueamento, aspas, populista, se dirigiu direto à massa e disse, eu aceito me candidatar, postular. E como, no que ele disse, eu aceito postular, foi aplaudido aos gritos, no congresso do partido, evidentemente, a Malta não bobeou e o postulou como candidato. Mas não era o candidato da maioria do partido. Quer dizer, um candidato de minoria, de minoria, espírito aristocrático, que achava tudo aquilo uma chatice, etc., mas que deu uma de estadista. Ele disse, bom, agora, realmente, esta minha nação, vai ao diabo. Isto vai para o diabo. Então, eu vou. E foi. E depois foi eleito, todo mundo sabe, conduziu a guerra, etc. Também, para conduzir a guerra, foi outra complicação. Ele também não conduziu a guerra decidindo ir à guerra, assim como que vai para casa. Ele também teve que convencer o povo americano, que não gosta nada de guerras transatlânticas, não gosta nada de morrer na Europa, porque já tinha até a vida de 14 para porra nenhuma, e conseguiu convencer ele à guerra. Mas, na verdade, conseguiu convencer, porque os japoneses deram uma ajudazinha brava. Deram uma ajudazinha brava. Então, dizem até que não foi os japoneses que foi a diplomacia inglesa que mandou um telegrama falsificado para eles, dizendo que os ingleses estavam tramando. E aí, tramaram. E era verdade. Mas, avisados, eles estavam avisados, não é? De maneira que, como estava avisado, quando esteve por lado, ele virou o Congresso, que não queria a guerra. Já o Congresso americano não gosta de aventuras de guerra fora do espaço deles. mesmo essa eletrônica que esteve aí, foi uma semana, eu estava nos Estados Unidos, foi uma semana inteira de debate, do Congresso, de manhã à noite, de manhã à noite, de manhã à noite, vamos fazer a guerra, mas por quê? Não são os nossos interesses imediatos, está escrito na Constituição, que nós não, não é ameaça para nós, nós não podemos nos meter, fã, pampeira. porque a malta sabe que, eventualmente, perde dinheiro com essa brincadeira. Essa ideia de que, é engraçado, a burguesia americana ganha dinheiro com o complexo militar, mas com a guerra, não. Perde. Não perde. Perde porque dá imposto. E eles vão ter que pagar, e eles não gostam de pagar, isso é a verdade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tirando esses casos, o Churchill, que é um caso especial, já em guerra, em que tinha tradição, porque a gente fica pensando no Churchill conservador, mas tinha o Churchill liberal de 1906. Quer dizer, o Churchill era um político, foi um político que primeiro começou pela ala liberal, portanto progressista inglesa, e depois passou para a ala conservadora. Mas também é outro caso. Em 30, os dois fenômenos são ou democracia de massas ou fascismo. É isso que é interessante. Quer dizer, é a primeira vez que você está ante uma situação que os homens de bem, as elites militares, as burocracias rungas, não funcionam mais. Está numa situação de massas, da maior gravidade, no meio de uma crise fodida, uma depressão mundial gigantesca, uma ameaça que o sistema está todo esfrangalhado. E os dois tipos de democracia, os dois tipos de problema de massas, que é para a etapa, ou democracia de massas, com líderes treinados, e aí é claro que os dois mais conhecidos são os do modelo angasaxônico, claro, ou dá totalitarismo. Não deu outra. Não deu outra. É indiscutível que você estar em tradição dita democrática burguesa, com anos e anos de experiência nos cornos, de como é que se lida com situações complexas de negociação, facilita. Você não pode inventar uma democracia de massas em Portugal. Fica impossível. Imagina em 30, democracia de massas. tentando dar lá o meu pobre ex-catedrático na Universidade de Coimbra, falando, o Bento Jesus Carasco, dizendo, está vindo o horror. É um discurso lindíssimo. Está vindo o horror. Ele percebe o fascismo, que é 30, 32, 33. Ele já está vendo aquela merda a vida. Mas eu quero dizer aos estudantes que eu acredito no destino da humanidade. É um discurso de uma beleza, que era o velho marxista humanista, o grande matemático, o grande pensador, falando para os estudantes. Ele ia falar na voz operária, ensinar para os proletas. Fez três enciclopédias, umas para os proletas, outras para a universidade. Enfim, eram outro tipo de gente. Eram um tipo de lideranças muito mais treinadas na coisa do universalismo. Então, o cara sacava. Toda essa coisa de estar atento se perde com a hegemonia americana, porque, de certo modo, ela sufoca a necessidade dos outros decidirem politicamente. Os outros têm que estar com eles, contra os outros. Nós estamos entendidos. Isso aplastra as lideranças democráticas em coisas importantes, que dizer respeitar a soberania do Estado, por exemplo. Mas, que será hoje, que não se sabe mais a quantos se andam. Não se sabe mais a quem se deve lealdade. E, muito menos, quais são os interesses. Os timings se cruzam todos. Então, é muito complicado. Hoje, a questão é mais grave. Eu acho. Eu vou colocar um ponto. Sobre a ênfase do ponto em geral, a gente vai ver esse texto e vai ficando com uma série de dúvidas a respeito, por exemplo, do livro do Polarim. Certo. Eu gosto. Não é um assunto dessa hora, exatamente. Não tem nenhuma importância. Vale qualquer assunto até agora. O curso em si não é crítico à literatura. Mas não apenas, né, meu bem? Não é apenas isso. Mas ele também não é um curso que, quer dizer, várias vezes tem sucessões de discussão, mas onde vem as classes, a luta de classes, a discussão, não se importa. Mas acabou de entrar. Onde cabe? nos momentos cruciais, parece que a luta de classes, ela assume um fator secundário. Secundário? Ou é a questão do Estado, ou é a questão da regulação, como o próprio Polarim coloca, a subversão da terra, do trabalho, do dinheiro, do mercado, assim tudo. Então, me parece, né, que o Polarim coloca, quer dizer... Te parece que é só o Polonique que coloca ou você tem perspectiva histórica suficiente para ver que a luta de classes é no nível socioeconômico? Não, não, qualquer coisa... Que ela só se transporta com uma luta política quando tem partidos de classes. Isso é uma questão central. Para ti, a luta... Hoje... Então, termina. Tudo bem. Tudo bem. Me parece, quer dizer, lendo o texto, eu fico com a ideia que não é liberalismo, mas é uma economia regulada que tem que ser implementada. Tem que ser, não. Já foi. Não, exatamente. Mas seria uma espécie de, vamos dizer, de ideal para o Polarim, inclusive, ele tem que ser economia de liberdade e vai atingir sua mais auto-expressão. Ele está em 1942 como o Schumpeter. Eu mando você ler o Polarim e o Schumpeter ver quem é mais lúcido. Mas o ponto que eu quero colocar é o seguinte. Quando a gente é decisante e a sua posição em particular, me parece que, de certa forma, a gente lembra um pouco do socialista do topo. Era até bom. Se você ainda conseguir me chamar socialista do topo, porque eu fico tão contente. Mas e quando ele termina o Polarim, o Polarim termina o capítulo 21, ele faz o autologio ao Alcate 8. É verdade. Certo. Quer dizer, então em que medida que a discussão que a gente está fazendo... Que eu não trouxe para cá essa discussão. É, mas de certa forma a gente... Não, não, peraí. É obrigado a... Não é obrigado a nada. Eu não encorvo... Não meti esse texto como um texto relevante. Porque isso é a postura ideológica do Polarim. Muito bem. A minha eu não tenho nenhuma no momento. Estou tentando... Estou tentando ficar historicista. Que é o... Não, não. A regulação, ele tem toda razão porque foi o que sucedeu. Vê se entende. Quando eu hoje declarei o meu interesse pelo texto do Liste, a colega perguntou, ué, a senhora é listiana? E aí o colega ali de brincadeira disse, claro, o Liste é o pai da Cepal. Mas eu já não sou Cepalina há muito tempo. Eu sou a primeira crítica da Cepal viva. Sem dúvida. Eu fui a primeira que escrevi com o professor José Serra um artigo chamado Masalhada, ele é estancamento, que é uma crítica à teoria da Cepal. Muito antes, o professor João Manuel, ou quem quer que fosse, tivesse criticado a Cepal, já tinha criticado eu mesma. Aliás, eu sou uma das últimas contribuidoras à teoria da Cepal com o meu sucesso de importação. Ele terminou. Dali em diante, as minhas teses não têm que ver com a teoria da Cepal. Contrário. Introduzo a acumulação porque acho relevante. Não introduzo a luta de classe porque no caso do Brasil e da América Latina ela realmente é uma tal errática e eu nunca escrevi nada sobre o Chile. Já disse que se der alguma vez e pretendo dar no caso do desenvolvimento econômico no segundo período ou a casa do Chile e a luta de classe só está. Porque há o recorte que eu disse. A luta de classe só é relevante politicamente quando o recorte de classe é acompanhado do recorte de partidos de classe. Quando não é, você pode tirar a luta de classe da história, meu bem. Porque ela é um dado da realidade inerente ao capitalismo. Ela está sempre. Mas ela é uma luta econômica e social. E não adianta dizer com ar de nojo que horror o proletariado não é mais se conquerando porque isso é a mesma atitude do Weber em relação à burguesia. Quando um pateta qualquer do século XX a esta altura do século XX imagina que o Weber é um pateta que não é e no entanto apesar de ser não é cometeu a patetada de querer que a sua burguesia alemã fosse conquerante em condições de que a última e única burguesia conquerante tinha sido até então a inglesa e depois de 45 a americana que ainda não chegamos evidentemente eu não posso pôr o modelo burguês conquerante inglês como sendo o modelo geral. pelo contrário eu posso do ponto de vista da periferia porque eu sou um economista da periferia endossar um autor que mostra como Marx o absurdo de ter generalizado a mercadoria pega trabalho terra e dinheiro e diz que é mercadoria estás a ver que vai dar um bode que eu vou te contar não tinha havido precedente histórico coisa que por exemplo o professor Weber nem trata porque o Weber não é marxista o Polany é nesse sentido ora o Polany está em 42 ele viu duas guerras mundiais uma grande recessão uma revolução que para ele àquela altura a bolchevique já estava claro no que tinha dado sim porque estava claro para ele como estava claro para o Trotsky como estava claro para todos aquilo tinha dado num estado degenerado ou não ou ainda alguém acha que não deu um estado degenerado deu uma sociedade igualitária coisa que todo mundo reconhece inclusive ele e deu um estado degenerado deu um estado degenerado a meu juízo porque a questão do estado não estava aposta como espaço democrático porque o marxismo sempre se negou a tratar o estado como um espaço democrático sempre quis vê-lo como um espaço de dominação daí os espartaquistas de um lado e os leninistas do outro disseram perfeito em vez de ser a classe per sé que vai derrubar a outra classe e liquidar o estado vai ser um partido de classe que vai assaltar o poder claro e vai eliminar o estado e as classes como isto evidentemente trata-se de um nonsense um nonsense repetido por todas as tentativas de esquerda de ir ao poder todas a discussão no Chile era vamos reformar o estado chileno ou vamos destruí-lo em pleno governo do Aende em pleno governo de Salvador Aende metade da esquerda estava discutindo se ia destruir o estado ou se ia reformá-lo e o pau cantando e naturalmente indo tudo para o caralho devidamente eu sei eu e Serra sabemos muito bem e ele até pode ter esquecido mas eu não e não esqueceu não esqueceu porque quando a hora chega na hora do vamos ver ele até chora nos comissos do PT a respeito da sua algeriza mortal ao PT mas assim mesmo chora porque ele mas chorou eu fiz lá umas passas com ele chorou é professor mas não podia deixar de chorar fazia horas que eu não subia no comício e éramos nós que estávamos nós mas eles nós que estávamos disputando outra vez ele disse ah é nós outra vez é que bom eu disse que não era mais nós é nós ali não deu ali é nós polarizou é nós está claro então o que eu quero dizer é o seguinte nós não tratamos nossa esquerda não tratamos da questão do Estado como um espaço democrático quem mais se aproximou como teórico foi o Gramsci que avisou que era uma questão importante também não por acaso o partido que mais tratou desse assunto foi o PCI que no entanto não aguentou a derrota fragorosa do sistema real porque ninguém aguenta a derrota do sistema real mesmo quando tenha sido teoricamente o primeiro crítico do sistema real porque é uma palhaçada dá a impressão que é crítico ao socialismo real foi a parva da direita quem fez olha tenha paciência muito antes do senhor Schumpeter se dedicar aos delírios dele pelos quais segundo ele aquela sociedade seria eterna eterna está escrito capitalismo solismo abro a parte quinta sobre o socialismo olha as barbaridades que o Schumpeter diz outras não são barbaridades são certas outras são certas e no entanto o Gramsci na cadeia em 30 estava fazendo a crítica à terceira internacional à política soviética ao fato que era um equívoco que não era nada disso e de que o marxismo não podia continuar no economicismo que era fundamental discutir política e discutir a questão da democratização ninguém estava discutindo meu bem devia ser um passo de mágica se faz o assalto ao poder e depois porque você liquidou a propriedade privada e a classe burguesa automaticamente não se sabe muito bem como porque é um nono sector está resolvida a questão não está resolvida a questão alguma porque como acabamos de ver com o professor Weber não é a propriedade e o domínio econômico quem garante a legitimidade e o poder político não é foi exclusivamente e não apenas na Inglaterra porque a Inglaterra teve também a legitimidade de uma aristocracia rural financeira etc que continuou a ocupar o parlamento em posições de mando que ocupou os comandos do Estado e que efetivamente serviu de instrumento à ascensão da burguesia inglesa mas ela não ascendeu sem aquele instrumento dado que faz a fazer análises do bem e do mal do modelo dicotômico é do caralho só tem um pequeno problema ou você as faz no nível que corresponde e o velho Barbar seguramente fez no nível que corresponde isto é ele não podia nem estava nada interessado em discutir o capitalismo na Alemanha que ele considerava um modelo patológico até hoje tem discípulos marxistas que dizem que a patologia alemã outra vez é um cara que no fim do século XX olha para a Alemanha de hoje e diz a patologia alemã evidentemente está ficando mas é maluco está citando de orelha foi impregnado pela orelha e é raciocínio não pensa estou dizendo não tendo tomado a questão do Estado se não como para fazer o assalto ao poder e destruí-lo e tendo na prática os socialistas ali onde foram ao poder tendo que governar os homens e não apenas administrar as coisas meu bem evidentemente que tinha que dar uma cagada porque a questão da democracia interna do Estado não foi discutida e todos os que discutiram foram parar na Sibéria devidamente porque não é que não foi discutida porque na década de 20 foi discutida para caralho o problema é que todos terminaram na cadeia com os famosos processos de Moscou onde aliás aproveitou para ir tudo foram os trotskistas foram os reformistas foram o que sobrava dos mefibiques foram tudo foram os da Brigada Internacional da Espanha que eram suspeitos enfim foi todo mundo para caralho bom se você me usa o terror de Estado o terror de Estado eliminando as tuas alas críticas internas ao teu partido não é? ao partido dos outros e os manda para a Sibéria meu bem qualquer cara em 42 que tenha visto isso e o Polanyi viu evidentemente não vai achar que isto é o máximo da liberdade e da democracia então ele pega o ouro ele tem que se socorrer de alguém se socorre do ouro porque ele está convencido que o marxismo está inquinado de um vício que é verdade de outros consideram o Estado ou o usa como um aparelho de assalto ao poder e ambas as coisas são um equívoco histórico que o marx não percebesse não tinha por que perceber ele estava escrevendo em 1840 e tantos e ele não estava escrevendo do ponto de vista de alemão ele estava escrevendo do ponto de vista de intelectual crítico portanto ele podia desconsiderar a Alemanha ele estava tentando fazer uma teoria geral do capitalismo a qual fez? não tem nenhuma porra de culpa e muitas vezes ironicamente disse que se aquilo era marxismo ele não era e não estava nada de acordo com nenhuma das teorias da social democracia em vigência nem a do La Salle nem a de nada e também quando vieram dizer que os russos talvez ele levou um tamanho pesadente disse porra agora vai ser na Rússia mas logo ali tem aquele atraso e depois eu disse bom mas eu não tenho que julgar a história como quando houve a comuna francesa ele olhou e disse puta merda e não é o tempo ainda e estes caras estão me fazendo uma insurreição escreveu aí é o único texto sobre luta de classes que ele escreveu o marx não escreveu nada sobre luta de classes falava ali escreveu chama-se guerra civil e luta de classes que o valha na França é o bonapartismo por suposto que o Lahren fala porque se o Lahren é da partido de que tem que assaltar o poder e não é blanquista porque não é blanquista porque ele pega não tem a classe como a classe em si não é para si e como a demais enfim estava cheio de filosofia na época ele aliás se dedica a criticar os filósofos todos é um grande autor interessado do imperio criticismo da mãe Joana precisa de uma vanguarda que não era a ideia dele era do Kautsky isso é que é engraçado o renegado que ele não gostava ele escolheu o pita e disse não uma vanguarda põe a vanguarda e disse bom agora a vanguarda age em nome do proletariado o qual faz uma ditadura do proletariado e suprimimos as classes e por consequência tendo suprimidas as classes o estado de classes desaparece e realmente desapareceu não ficou o estado de classes só um pouco você está sentando o Gramsci o Gramsci faz um corte primeiro concepção de estado dele leva em conta o consenso mais a coerção a sociedade civil mais a sociedade política segundo ele mesmo fala que no ocidente você tem que casar máquinas ao contrário da luz isto, exatamente e que a hegemonia se conquista não é partido não é sociedade civil sem dúvida a conquista do poder pois é esse corte sociedade civil sociedade política dele é totalmente distinto de um corte deveria sem dúvida nenhuma mas eu estou adotando o corte beberiano meu bem porque eu estou criticando o Weber por ele querer fazer coincidir o corte de classes com o corte político estou criticando ele por ele não ter reconhecido no SPD um partido de classe que tanto era que foi ao poder e no entanto ao ir ao poder tinha as contratações da sociedade burguesa ele não podia simplesmente eliminar a sociedade burguesa só porque ele deu na telha posso no entanto te garantir porque ele foi ao poder porque a hegemonia do pensamento socialista existia na Alemanha então parece que nem apenas basta isto porque as casamatas da reação alemã estavam destruídas por duas guerras perdidas a classe Juncker estava liquidada e a burocracia do estado alemão estava cega e perdida como eu e não o Weber de sempre eu disse perdeu porque que história é essa que a burocracia se reproduz se reproduz mas como e quem é que a guia não tinha mais classe dirigente e a burguesia continuava não sendo classe dirigente e continuava cagona e puta e tinha perdido os anéis e estava fodida e não conseguia porque o marco não valia nada e o marco valia não valia e os assuntos internacionais delas iam mal etc etc era uma burguesia um tanto aparvalhada por dir-lhe moandre não então havia hegemonia na sociedade alemã tanto havia que eles ganharam e foram ao poder e daí você destrói uma sociedade burguesa apenas pela hegemonia não como é que eles pensaram estrategicamente a questão do estado não pensaram nada nada eles estavam no poder lembra o que é que depois a esquerda finalmente não apenas a esquerda a esquerda e a direita juntas disseram estão no governo não estão no poder isso hoje é uma frase de sentido comum como é possível que as pessoas sabendo que até no sentido comum se sabe a diferença entre estar governo ou estar no poder não se ponham a discutir em pleno governo se devem destruir o estado ou reformá-lo eu vi isto no Chile não estou mentindo vocês sabem que eu sou incapaz de mentir pois bem essa também foi a discussão da social democracia a linha dura da social democracia quer destruir o estado alemão e a outra linha disse bom mas como destruir o estado alemão e sento aonde em cima do que dizer governo esta merda como acima da donde não sou burguês como é que fica quer dizer a questão mas não conseguiram avançar a discussão do estado como instrumento de regulação dos conflitos dentro do qual você também tem que dar por muito tempo a luta pela hegemonia isso não está não está a esquerda não aceita aliás tirando a esquerda latino-americana que é estatizante isso até que me disse foi num seminário público o pobre do atual ministro da cultura que isso faz é porque nós no chile uma vez isso na frente assim daquela macquaragem do bnds toda aquela coisa internacional e ele lá pois é o pessoal olhando parvalhado e o coitado no chile uma vez discutimos a relação entre a infra e a superestrutura que tempos tempos eram vinte e tantos anos atrás e o problema e a senhora me disse que o problema não está resolvido porque há uma luta na superestrutura que até agora está limitada à sociedade civil que é o grande ele também não avança a questão do que é que faz no interior do estado ou avança sabe o que é que ela avança? uma coisa que o Lênin tinha horror ele avança e reconhece a prática do PCI mais tarde não tem como não reconhecer embora a desgosto dele que é o localismo não podendo exercer direto o poder no aparelho do estado global sem ter treinado o meu músculo na administração comecemos pelos governos locais é uma tese do PT não é correta do meu ponto de vista como é que fica? quer dizer todo mundo estava com o cu na mão se o Lula tivesse ganho ou não mais que ninguém eles eu me lembro muito bem de dizer eu quase chorando eu até vou junto eu sirvo cafezinho eu faço qualquer coisa não é que eu saiba muito bem o que fazer porque eu já estive lá várias vezes eu sei que de assessora não adianta nada ter assessor mas enfim sofrerem junto vai ser uma cagada evidentemente vai ser uma cagada em 10 anos dada a fragilidade deste estado não, isto é importante você vai me desculpar mas deixa eu terminar que isto é importante em 10 anos uma sociedade que produz um movimento sindical que começa a aparecer para valer em 78 e que em 89 11 anos depois disputa a presidência e quase ganha caralho se ganhasse a gente não saberia mais onde se enfiar o rabo mas por sorte a história não permitiu então claro que é melhor administrar São Paulo onde aí todos experimentam lá a Secretaria da Cultura experimenta para cá o Secretário de Transportes experimenta para lá porque existe o problema da administração do público ou não apesar da propriedade ser pública ué como é que administra do ponto de vista público uma bosta do sistema de transporte numa sociedade burguesa ou ela deixa de ser burguesa assim porque eu faço assim agora não sou mais burguesa parece maluco parece que bebe não basta a hegemonia porque como a hegemonia no Kramsch é um conceito cultural que é weberiano sim porque é o conceito da cultura outra vez aliás evidentemente que o marxismo não podendo ter atacado a integração da infra com a super que é um problema fodido passou a se dedicar à supra e aí se dedicou à cultura à hegemonia sim bom e e a administração das coisas e dos homens fica com quem? com a cultura? com a hegemonia gramsciana? a paciência existe o problema prático e do meu ponto de vista teórico não colocado e que tem que ser colocado vale dizer passo a dizer que é uma cidade de classes foi feito é uma cidade de classes continua sendo uma cidade de classes depois disso tem o problema que a luta de classes é em geral uma luta econômica e social só vira política se tiver um partido de classe que disputa a sério poder muito bem aí o partido da classe do país disputa a sério poder como? pelo assalto ao poder ah, dá cagada porque aí depois já se sabe que vai ter que fazer alguma coisa com aquele Estado acaba fazendo uma atrapalhada do inferno ah não ganham pelo parlamento dá cagada do mesmo jeito porque como ele não avança com o que faz com os demais aparelhos do Estado de frente a isso surgem logo vários não é? a questão militar ah? etc, etc bom, então como é que fica? como é que eu fico? eu faço desconta que estou morto e aquilo eu não vejo aí vira o pensamento estratégico foi o que ela me perguntou hoje aí não adianta a teoria você tem que ter um pensamento estratégico pensamento estratégico não se baseia em nenhuma teoria geral baseia-se nessas condições deste país com esta história neste contexto internacional com esta correlação de forças que alianças eu tenho que fazer para continuar no poder? primeira questão segundo lugar como é que essas alianças eu posso ir ou avançando em cima delas ou escanteando para ir mudando a natureza do meu Estado? e essa é a questão meu velho e não tenho resposta a priori nem eu nem ninguém até porque praticamente ninguém se dedicou à esquerda a teorizar sobre o assunto exceto os socialdemocratas que teorizaram sobre o que? sobre aquilo que ele não gosta que é como faz a regulação eu lamento muito foi o máximo que se avançou em teoria de Estado companheira do nosso a banda da banda deles avançou-se pra caralho ele optou pelo socialismo não, o Owen como fundamento da socialdemocracia evidente não, não é você está maluco eu acabei de avançar que se essa era a questão ao tempo do Weber e da socialdemocracia alemã hoje além desta questão eu tenho que avançar para vocês as seguintes questões estamos na periferia eu sou da periferia lembra? faz uma diferença ser da periferia mal até que eu julgo que não vá faz um dois não resolvi nenhuma das questões substantivas da democratização nenhuma exceto o fato que tenho uma classe operária que está tentando pelos seus sindicatos os duas bandas nesse particular avançaram nos direitos da luta de classe socioeconômica escapou no caso da sociedade central de ter que fazer a luta política que aí ia dar um bote qual é o exemplo que sempre acontece quando a socialdemocracia vai ao poder em países frágeis isto é de estado autoritário altamente burocratizado e com um domínio burguês selvagem é que a primeira coisa que acontece é que a socialdemocracia neste caso leia-se Espanha leia-se Itália no governo do centro-sinistra a primeira coisa que ela tem que fazer é entregar a classe operária às feras com o que a segunda coisa que acontece é que o sindicato de apoio ao partido de classe tira o time de campo e manda os governadores tomar no cu como foi o que aconteceu na Espanha na Itália e na França o senhor até diz que é socialista mas com licença socialista é sua avó porque a primeira coisa que o senhor fez foi me fuder logo assim não vamos para lugar nenhum e pronto acabou-se acabou-se então o partido que tinha como legistimação o fato de ser um partido proletário e que tinha um sindicato atrás forte a primeira coisa que faz é fuder com o dito sindicato forte porque ele tem que manter as alianças burguesas para continuar no poder ah bom então vai ver não tinha correlação de forças a despeito de ter tido hegemonia porque foi votado socialista com um programa socialista não é que eles foram votados com programas burgueses foram votados com programas socialistas e traíram traíram porquê? porque são um bando de canalhas quer dizer agora o senhor Felipe Gonçalves é um canalha o Mitterão é outro etc etc facilíssimo quer dizer quando um analista requer ao vil jargão o denista que o problema todo é que são os corruptos e os canalhas temos conversado não tem nem teoria nem razão nem aliás história tem simplesmente um chifrinho estou dizendo nós não avançamos não avançamos e como um exemplo real com a possível acertação da China que já vamos ver e que nada tem que ver com as nossas sociedades essa é outra portanto também não serve de referência e nunca foi democracia parlamentar burguesa nem nunca foi sociedade burguesa isto é outra tanto aquele caso como no porro do caso cubano está transitando no caso deles do modo asiático de produção para o outro deu um salto não teve capitalismo teve dos outros em cima deles como império teve capitalismo deles não a não ser que todo mundo seja weberiano e ache que eles também são os pais do capitalismo assim como o império romano foi agora vai ver tem capitalismo desde sempre a gente não sabia aí não dá aí não dá aí é a patetada weberiana que eu critico em sala de aula o problema é que eu nem li esse capítulo de propósito porque eu acho um direito dele fico até muito comovido acho muito simpático se eu fosse europeia estaria invocando o Owen sendo socialista utópica só que eu não sou europeia eu era da periferia da Europa Portugal fui criada no fascismo vim para a periferia da América que era uma democracia cheguei aqui e um mês três meses depois o Getúlio meteu uma bala na cabeça e desde então que vivem sobressaltos e ademais passei pela experiência da tentativa socialista chilena não estou propriamente em má companhia na verdade então não me venham para cima de morro sou filho de pai anarquista viu que foi a guerra civil espanhosa aqui ninguém tem uma história na cabeça de 30 para cá viva como eu tenho claro tenho pai anarquista tio comunista fui de todas as tendências possíveis e imaginárias das que ele li tudo e briguei com tudo nas noites insónios de todos os lugares em todas as línguas vale dizer espanhol italiano francês inglês que são as únicas que falam em alemão não porque nunca tive o privilégio nem quero de pisar na Alemanha não consigo pisar na Alemanha porque os meus fantasmas podem prejudicar a minha objetividade aqui de longe eu até consigo ser objetivo passando por Dachau e vendo os caras de suástica de novo dificilmente eu vou ficar objetivo dificilmente então para evitar uma subjetividade patológica do meu terror com o fascismo melhor não vou na Alemanha e pôr para os pobres amigos alemães de esquerda que lá estão coitados então eu discuto com eles aqui onde encontro aí é mais branco senão eu corro risco meter o dedo no nariz deles porque vocês são uma sociedade patológica é uma maluquice absoluta mas é capaz que não resista e diga o que é ruim o que é ruim o que é o seguinte dado que a luta de classes política é nacional no clima internacional para começo de conversa isto não está teorizado não só não está teorizado meu bem como não está apontado porque o único autor que apontou foi o careca Lenin é o seguinte tem uma crise internacional vai ter uma guerra imperialista como teve porque ele disse isso antes de 14 nós somos o euro frágil porque somos uma potência débil a burguesia que é frágil nós vamos ficar atentos sim atentos atentos para escrever duas táticas da social democracia em 1905 ele estava lá fazendo estatísticas para escrever o capitalismo na Rússia quando o Trotsky saiu espavorado e disse olha tem uma revolução de massas ocorrendo na nossa terra que revolução de massas não pode ter revolução de massas nenhuma mas com a mesma desdém que o Weber olhou a outra e disse que era um golpe você acha que o Lenin entendeu 1905 quem entendeu 1905 foi o Trotsky rapaz que escreveu um livro notável sobre o assunto e estava lá como jornalista vendo e aparvalhado não entendia nada e correu para o outro rapaz tem uma revolução em curso é bom a gente correr para a frente das massas senão elas fazem a revolução sem gente vai ser uma chateação essa é que foi a coisa que é para não vir com a capacidade preditiva cara que faz teoria da luta de classes é um bêbado a esta altura do campeonato agora ela não tem não tem o caralho que não tem tem e ocorre a toda hora e as vezes de forma dramática dois não tem a fratura internacional como não tem a fratura internacional só tem sim mas não é o mesmo se você é uma ex-colônia recém descolonizada se você é um país aspas dependente periférico etc etc se você está na Ásia se você está na África se você está na América Latina nem se está no México no Brasil ou no Chile ou é o mesmo bom então é o seguinte tem padrões do capitalismo que dizem respeito ao desenvolvimento das forças produtivas sobre isto do Liszt ao Schumpeter do Marx a Cepal quem não é idiota sabe do que se trata e é verdade as análises são razoáveis independentemente de que escola de pensamento se referia se é sendo do ramo não sendo um liberaloide débil mental você olha lá aquela merda e esse porra tem que padrões e tem umas certas regras o desenvolvimento das forças produtivas não acontece por acaso não cai do céu nem da mãe natureza enfim não é nada daquilo não tem que ver com a dotação de recursos naturais e outras paraguiças pelo filho muito bem o centro é a questão industrial essa é a razão pela qual eu começo o meu curso pelas transformações produtivas da indústria porque eu como Marx como Schumpeter como Freeman como qualquer como Prebs como quem que você quiser gente toda respeitável como economista e de procedências diferentes achamos que efetivamente houve um corte como aliás o Marx e o Engels também acharam e por isso que não ficaram com o Hegel e com o Estado razão com licença eu vou tratar deste outro assunto neste assunto se você for bom e atento e levar em conta você percebe o que está ocorrendo muito bem e entre este assunto que é na transformação produtiva os conceitos teóricos que interpretam o que está ocorrendo ou deveriam mas que em geral são filhos de economistas mortos há 100 anos ou às vezes 200 e a superestrutura isto é aquilo que o Grams prezava tanto com toda a razão que é o fato de que a sociedade civil tem lá uns comportamentos a sociedade política tem outros e que a colagem entre a civil e a política não é tão mansa como acabámos de ver a sociedade civil burguesa pode ser permeada por contradições isso o Schumpeter também acha não é só o Grams o Schumpeter também acha essa é a crítica dele ao crumbling walls e à coisa dos intelectuais olha está sob assalto esta sociedade capitalista porque há uma deslegitimação crescente do capitalismo como modelo que abarque em sua missão civilizatória todos os povos e eu diria que nesse particular está evidentemente sob crítica o fato de que sejamos todos tão esmagados que nem tenhamos mais saco para fazer a crítica não tira o fato que ele está sendo feito pela crítica real dos povos que não conseguem sair da miséria que estão lá tendo o saco deles em Los Andes ou em Berlim ou no Raio que está a parte portanto a crítica na prática está sendo feita não está ou você acha que o grosso da população do mundo acha que o capitalismo é do caralho e que a história já terminou acha o caneca o caneca caneca tem milhões a dizer a verdade tem 2 bilhões e 500 milhões que não levaram nenhum com o capitalismo e que obviamente se você chegar para ele e dizer que o capitalismo é do caralho o cara vai olhar para o teu olho e dizer mas o senhor está falando do que mesmo aí? tanto capitalismo eu sei o que o senhor está falando e vai me gozar eu ainda mesmo não falo tal coisa que eu não sou idiota então eu quero dizer assim dado que a história mostra o Delfim foi capaz de fazer esse discurso no congresso do partido comunista meu Deus no Rio de Janeiro foi um vexame para os comunistas presentes porque metade dos comunistas estavam dizendo que não tinha mais imperialismo que agora o problema era civilizar o capitalismo e outras para o político pelo estilo e o Delfim espantado disse perdão com licença eu vou me permitir defender o socialismo não está não e aí defendeu o socialismo defendeu o socialismo olha os senhores estão malucos o socialismo não se propôs a civilizar porcaria de merda nenhuma se propôs a destruir os aparelhos burgueses de dominação a tirar da miséria o seu povo e para o que se propuseram até que tiraram agora não me lembro que lá estivesse dito que iam fazer uma democracia ocidental tenho a impressão que eles não propuseram isso então do que é que os senhores estão ficando nervosos que eles não cumpriram o fato que não ouvia uma democracia ocidental mas eles não tinham o horror da democracia ocidental agora os senhores dizem que o problema não existe mais que agora é só a democracia interessante mas eu não tenho notícia que o capitalismo teria tirado da miséria 2 milhões e 500 milhões 2.500 milhões de pessoas ou os senhores acham que o capitalismo vai tirar da miséria ou não acho então eu ainda acho que as bandeiras socialistas não estão tão mortas e digo isto com outra quantidade de quem nunca foi socialista nem Fabiano porque isso foi piada de jornalista foi aplaudido aos gritos pelos velhos comunas ortodoxos que estavam com aqueles outros comunas pelas tampas entendeu aí levanta aquela velha guarda-se ah que evidente e estava lá o Roberto Frank dizendo temos que civilizar o capitalismo o cara olhou mas o que é que é isto e foi um vexame glorioso aliás quem convocou nem foi os comunas foi aquele menino da marcha dos 100 mil estudantes que é um petista meio delirante que evidentemente também não se enquadra em nada de nada enfim o Vladimir que chamou o Delfim que já é o delírio absoluto é um pouco como a gente agora escolhemos para a Ampec o Delfim dar a aula inaugural então o que eu estou dizendo é uma sociedade que está tão aparvalhada que o Vladimir e os comunas chamam o Delfim os comunas ortodoxos putos putos mas aí as neiras vai as neiras vem muita democracia muita não sabe o que vamos civilizar o capitalismo e os putos os velhos são comunas putos putos e agora e o socialismo já acabou se essa não é mais a questão aliás não tem imperialismo e o Delfim ouvindo parvo disse bom mas onde é que eu vim aterrissar aí resolve gozar com licença vou depender um socialismo e aí defende foi um tablo foi uma vergonha eu acho que vai acontecer na Ampec a mesma coisa o cara chega lá e diz o seguinte esta política do Marcílio é uma bosta o Fundo Monetário é um cretinho e vai ser levantado no meio das massas saímos ali com o Delfim ao colo o Fundo Monetário que é para deixar de ser palerma e de não se confundir a nuvem com o Juno não é eu quero dizer o seguinte nós estamos numa tremenda perplexidade eu não nego eu não estou resolvendo problema nenhum eu estou levantando o mais sistematicamente que eu posso num esforço absurdo uma linha que tem a seguinte proposta vamos ver no espaço o tempo do capitalismo originário como é que estava como é que eles fizeram a dita revolução burguesa a dita revolução industrial que pensamento era produzido como é que foi feita a crítica desse pensamento e como é que aquilo era pensado em termos de público e privado e concluímos era pensado em termos de privado em termos da oposição sociedade civil sociedade política e todos isto é da tradição marxista é na sociedade civil ou é porque ela é que é a sociedade das classes o Estado é um aparelho o Estado é um aparelho de dominação da burguesia você acha que enquanto a esquerda continuar a dizer que o Estado é apenas um aparelho de dominação da burguesia nós vamos a algum lugar estamos abêbados porque depois você toma esse Estado por puto por guerra civil por um raio que está a parte tem que governar e está fodido porque simplesmente não sabe o que fazer com o tal Estado que você herdou do tesarismo de quem você queira resultado como ele tem que operar o que que foi que aqueles poucos coitados fizeram e nada mais tinham a fazer eram três coisas fundamentais o Lenin disse a seguinte coisa não é possível governar desta maneira está um bordel vamos fazer a NEP e vamos pegar a burocracia tesarista menos canalha e como a burocracia por si mesma não pensa é uma burocracia funcional o mesmo que o Weber vamos dar o comando a essa burocracia pegou a burocracia tesarista civil pôs no lugar agora você faz isso, faz aquilo mas não basta tem que fazer o agite próprio porque a ideia da agitação e da propaganda sempre teve na cabeça então muito agite próprio aí o Trotsky disse bom, e tem mais vamos fazer um exército porque senão isso não vai dar certo esta porra não vai dar certo não vai dar certo sabe porque ele disse vamos fazer um exército porque na discussão com o Stalin ele disse o Stalin quando o Trotsky disse mas socialismo num só país o Lenin disse pô, mas o que você quer que eu faça que termine vamos esperar a assinatura do Bretz Litovski e daí pergunta ele e daí a Alemanha não vai fazer a revolução porque esta está claro o grupo espartaquista perdeu não há condições não vai haver revolução alemã então vamos diz o Lenin fazer a revolução num só país sim ao que o Stalin pergunta um só país perdão camarada Lenin mas que só país mas é que nós não temos um só país que nós temos a questão das nacionalidades eu sou da Georgia que pães o outro é do turquestão o outro é do turquestão o outro é do turquestão o que você está falando a questão de um só país o problema é que não temos o país tínhamos o império russo aí é que o Trotsky o exército precisamos de um exército novo faz o exército vermelho essa foi como se resolveu o assunto do Estado na União Soviética como todo mundo sabe isto não basta não é? porque não vai para lugar nenhum depois fala passas e massas importante ah ninguém estava até hoje hoje pela primeira vez eu introduzi a questão das massas da sociedade de massas que vamos ver o que significa o que é que é consumo de massas vamos ver o que é que é sociedade de massas no sentido que as burocracias dos partidos são pluriclassistas e profissionais etc 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 que transnacionaliza o capital de uma maneira que nem o velho Barbas imaginou que poderia acontecer aconteceu ele sabia que ia transnacionalizar mas não neste nível são tudo são tudo problemas adicionais ao nosso modelo não resolvido que é para não me vir com o modelo já hoje apurrinhei bastante com a questão do Estado não apurrinhei pois daqui adiante vou apurrinhar com outras questões mais fala é a primeira ideia da normalmente tem uma uma visão sobre o prato público é sem dúvida não se percebe inclusive a quanto ganha a classe subordinada no processo eu recomendo que todos que tenham dúvida leiam o manifesto comunista tudo o que está pedido naquele manifesto já foi alcançado pela classe trabalhadora ele faz esse curso de mostrar como essas coisas se rearticulam no plano da sociedade civil por outro lado a ideia de Marx na tradição que se tem a tensão que eu digo em cima que vem desde o tempo pensa a marca no plano da sociedade civil como algo sem forma sem interventão sem interventão ou no máximo despossuídos tudo ser populista é uma praga que você sabe que não se pode ser desde os populistas russos para cá populista é praga os bem pensantes não gostam dos populistas mas ela não é ortodoxa ela era correspondente a uma sociedade real o problema é que a sociedade mudou e mudou o polo de dominação capitalista não é mais a Inglaterra passou pela Alemanha e agora está nos Estados Unidos e agora está indo para o Japão está uma confusão de que sociedade e classe estamos falando das classes inglesas das classes alemães das classes japonesas das classes americanas das classes brasileiras ou ou é tudo a mesma coisa não, eu ainda nem sei o que quer dizer as classes porque eu sei que é uma categoria geral socioeconómica sim, só que como não tem mais sociólogo faz horas que ninguém faz análise de classe porra nenhuma ou faz ou faz não faz não se consegue porque é mais complexo não é verdade número um número dois hoje e no contemporaneidade apareceu um fenômeno absolutamente inexistente a não ser na Ásia que são as grandes metrópoles urbanas onde mesmo quando se está inserido em estamentos em corporações o tal neocorporativismo que a malta não gosta mas não tem outra vamos dizer hoje uma sociedade moderna se eu não estiver inserido em forma corporativa eu não estou inserido em forma alguma o que adianta ficar que horror agora deu um neocorporativismo ué é claro que deu um neocorporativismo como o raio se quer que numa sociedade de massas as pessoas se insiram nas classes a não ser através de corporações se inseram na classe como em abstrato chega e dizem declaro que sou da classe operária bom vai ser do caralho o chefe vai ficar declarando a vida inteira porque como tem pouca classe operária e muito candidato fica difícil tá claro vocês imaginem houve a força por aí dizendo declaro que sou da classe operária como ele não declara declara que não tem bom não tem as negras dele que não tem lá ter tem o problema é que não é uma categoria cuja concretude possa ser examinada dessa maneira é uma categoria abstrata correspondente a uma análise socioeconômica pior do que isso na prática numa sociedade de massas insisto que é a sociedade metropolitana que está aí massas urbanas evidentemente a complexidade é enorme e a inserção é primeiro por corporação depois por classe se for possível depois pelo acesso que tem ou não ao Estado agora quando o doutor já tem que é um conservador e que não é propriamente um politólogo nem nada é apenas um médico é capaz de explicar uma merda de umas páginas amarelas contra os repórteres que estão enchendo o saco dele o tempo todo o Beabá é muito simples acontece que os pobres só tem amigos pobres tem poucos porta-vozes e os poucos que tem estão no congresso não estão na burocracia embora lá tenha alguns burocratas dedicados por exemplo alguns dos meus burocratas de saúde são francamente a favor do povo alguns poucos mas acontece que os ricos tem acesso direto ao poder a todos os níveis ao executivo e há um grupo em particular que adora construir então a malta é o seguinte saúde estou a favor ministro vamos construir mais um hospital mas não é isso que eu quero até ele percebe a dificuldade da tradução no Estado na sociedade na ideologia e no parlamento do problema do problema público que ele está enunciando por cima das classes é claro para isso ele é ministro é para administrar a saúde por cima das classes não é meu bem ou alguém vai administrar a saúde com as classes o que ele quer é administrar a saúde dos pobres bom mas então ele não é diferente da Marilena Soli que também prefere que seja a cultura para os pobres mesmo que quando aí seja mais difícil entendeu esse aqui é o ponto de vista o critério que está na cabeça do Jaterno que é um conservador e daí por razões exclusivamente éticas ele sabe que ministro da saúde quer ser ministro dos pobres ele não tem nada que ver com as clínicas privadas do doutor Pitagui isso é que se virem ele quer saber as clínicas administradas pelo NPS as que lhe dizem respeito aquelas que só o povo pobre vai e que ele tem que lutar não apenas na burocracia que ele tem que lutar mesmo exceto a dele a pouca que é dedicada ao assunto com as outras todas tem que lutar no parlamento tem que lutar com os burgueses que não pagam imposto etc, etc, etc aí o cara enlista e a gente olha e diz porra a gente vir porque eu estou careca de saber que é assim até porque tenho uma filha que é de origem de saúde pública então é evidente este tipo de problema é em geral dito com clareza não é não é verdade então voltamos eu sustento que dado que não é praticável em sociedades atrasadas em particular e hoje nas avançadas também pela razão de que elas produziram o seu próprio lumpen e absorveram migrantes você sabe quanto entrou nos Estados Unidos na última década meu bem tanto quanto entrou por décadas e décadas entraram 12 milhões em uma década nos Estados Unidos você acha que isto é mole? então o cara chega e diz é o seguinte o problema do negro americano é um problema de classe o caralho que o problema do negro americano é um problema de classe o nosso sim é um problema de classe tanto faz ser negro quanto amarelo quanto branquela do nordeste cabeça achatada quanto é um problema de classe é isso aí o que é é a classe socioeconômica em que ele está que é uma merda de uma classe terrivelmente esmagada com um abismo como disse o Mané não é apenas o abismo econômico é o abismo total é a pergunta que eu sempre faço com que direito algum deles e eu em particular se para lá fosse falaríamos em nome do povo é um abismo entre eu e o povo por mais que meu coração sangre pelo povo é complicado não é meu companheiro então se uma sociedade de classe com um abismo estrutural brutal abismo estrutural brutal que não é já só do atraso que já entrojetou neles que é o que está desmontando eles como sociedade racional e aí quantos aparelhos públicos políticos de sociedade civil de comunicação eu tenho que pôr a intenção para conseguir democraticamente que a sociedade se olhe a si mesma e diga realmente não é tolerável que nos últimos 10 anos tenham entrado 12 milhões de imigrantes e o 1% de cima mais rico dos Estados Unidos tenha comido 90% do incremento da renda é impraticável você acha que eles dizem isso? você acha que a consciência de reflexão sobre si mesmas em sociedade complexa é da natureza da consciência de reflexão da sociedade alemã sobre si mesma na época em que estamos falando nós estamos falando de uma sociedade hoje falamos de uma sociedade que no fim do século XIX e no começo do XX teve a maior playa de intelectuais burgueses críticos socialistas reformistas esportaquistas refletindo sobre ela mesma de uma maneira apaixonada preocupados com o que acontecer com aquela nação com aquele povo com aquela classe operária cadê a paixão equivalente hoje? mas cadê as cabeças que pelo menos abordem de um ponto de vista da classe operária lauto ao caos que usou ou do ponto de vista da burguesia mas abordem com lucidez certos problemas da sociedade deles como é que é possível uma sociedade em que comunista diz que não tem mais imperialismo que a verdade precisa civilizar o capitalismo enfim delirante o chefe que lutou toda a vida por isso que é um chefe que já esteve na cadeia enfim o chefe do porreto delirou claro é que é possível que chegue o intelectual do peso e diga que tem que copiar as instituições democráticas americanas que que é isto quer dizer entendeu então nós estamos aí sim não é numa crise de hegemonia porque nunca a tivemos nós estamos numa crise de consciência crítica de capacidade de ver os problemas reais em sua dolorosa complexidade tremendo com o que nós não conseguimos sequer formular as perguntas com o que o colega aqui está incomodado porque ele lê um capítulo que eu por sinal não comentei em aula que era um capítulo que ele lê porque quis porque não está recomendado como centro de coisa e está nervoso porque o homem em 42 e ainda fica na dúvida sobre quem sabe se hoje a gente recorrer ao OAN eu posso recorrer ao OAN coisa nenhuma mas então o que é que você falou ele não tinha o que pôr no lugar naquela época então propôs o OAN não ele tinha o que pôr em lugar sim ele estava em pleno ele estava em pleno ascenso da social democracia da qual ele considera com alguma legitimidade que aquele socialista utópico é precursor porque não se trata de colocar no lugar porque como diz o professor Schwartz professor desta casa as ideias fora do lugar às vezes são as únicas possíveis nós estamos discutindo aqui as ideias fora do nosso lugar eu estou deste lugar discutindo o que aconteceu em outros lugares mas estou fazendo um esforço de que a leitura dos outros lugares seja com os pensadores do lugar e do tempo lá eu estou ensinando a vocês a pensar a partir do espaço e do tempo com os pensadores daquele espaço e daquele tempo e a advertir que os que pensaram aquele espaço e aquele tempo tendem a desprezar ou a não entender o espaço e o tempo dos outros se vocês fizerem esse exercício socrático nesta altura Deus me livre de falar em dialética socrático se vocês tomarem o veneno a cicuta necessária e não morrerem doidos ou de estafa vocês terão mais consciência de em que lugar espaço tempo vocês estão e se eu conseguir que esta turma mesmo quando não vá muito bem nas categorias analíticas souber em que espaço e tempo está tentando pensar hoje esta dolorosa realidade eu fiz o meu papel de intelectual com vocação política mas é uma coisa difícil porque as pessoas estão malese no seu tempo e lugar não é um tempo heroico nós não estamos disputando a hegemonia de porra nenhuma nós temos poucas certezas muitas dúvidas e temos o exemplo do fracasso das mais brilhantes teorias progressistas tanto as de esquerda quanto as de direita o mundo contemporâneo não é propriamente um exemplo brilhante de nenhuma dessas teorias ao contrário com a possível exceção do list cujas coisas que ele falou foram vindo até hoje e ainda estão aí e que na verdade não é um autor de grande fôlego para que se diga embora seja de grande fôlego para quem tenha pelo menos uma proteção da coisa nacional serviu aí por um tempo para ser usado a verdade é que nós estamos muito mal parados e nós vamos ter que ver depois deste curso no semestre que vem o curso do doutor João Manuel visões do Brasil a maior parte desta gente já leu todo mundo já leu o Furtado já leu o Caio Prado já leu o Sérgio Buar ou nem leu mas leu escorregando então leia de novo primeiro veja como mudou o espaço o tempo do capitalismo dominantes para saberem que estado está um dois depois veja como este país periférico gigantesco continental fundado na colônia da maneira que foi feito a sua independência da maneira que foi com um pensamento conservador lúcido e com um pensamento reformista também lúcido apesar de tudo avançou tão pouco e como paradoxalmente a luta prática concreta de classes sem muitos guias espirituais com meia dúzia de proletas não tão iluminados nem tão cultos e dois ou três intelectuais de apoio que depois até nem foram mais apoio de nada mas enfim originalmente foram e um clima uma conjuntura particular permitem periodicamente que neste país onde aparentemente não há acumulação de forças quando se retomam os movimentos dos submergidos se retomam sempre de uma maneira não tão atrasada aparvalhada quanto se imagina a despeito de que está atrasada aparvalhada como tudo como tudo e outra coisa que seja capaz de separar os níveis que se não se chegue e diga não houve avanço das forças produtivas na verdade o que aconteceu foi um tremendo retrocesso mas não retrocesso do que? mas tudo bêbado como não houve avanço das forças produtivas? ah mas piorou a sociedade civil do ponto de vista dos direitos mas piorou como? piorou como? alguém hoje é capaz ideologicamente de chegar cuspir no olho de um cara pegar o chicote matá-lo de chicotadas e depois se gabar disso num tribunal? não ele vai até dizer eu estava sob pressão eu estava meio louco na verdade a minha mulher me traiu ou eu estava muito apquentado eu na verdade estava histérico porque ele não pode legitimamente Gramsci chegar e dizer é um escravo eu faço dele o que eu quiser pode? mas há 100 anos podia não podia? parece muito tempo 100 anos nós estamos lendo 100 anos mas não pode matar de chicote a dizer é verdade não pode nem dar um murro naquela deputada etc e se gabar publicamente disso tem que pedir desculpas estava nervoso nervoso ou então ninguém é Gramsciano na verdade o pobre do Gramsci existiu não é para jogar fora nada eu não estou dizendo que o Gramsci não é relevante ao contrário é relevante pra caralho porque é por causa daquele tipo de coisas que ele falou que esta sociedade que era escravista há 100 anos não pode nem mais dizer na rua sabe com que ele está falando até porque você sabe com que ele está falando leva um muro na cara daquele com que ele está falando e aí sim vai se queixar ao Papa ao Papa que é para deixar de ser besta se vocês acham que isto não é um avanço na democratização substantiva da sociedade é porque vocês estão bêbados e este avanço na democracia foi a própria sociedade quem produziu são foi seguramente os generais da ditadura que produziram isto nem a sua ideologia da segurança não foram isso eles fizeram desenvolvimento das forças produtivas e fizeram outras coisitas más mas não ensinaram a sociedade brasileira de que eles têm direitos não são escravos não podem ser chicoteados em vão e que se falar com eles na base do sabe com quem está falando leva um tiro na cara ou um muro na cara que é para aprender a saber com quem está falando esta que é a questão agora se a malta não considera nada disso progresso nenhum então meus filhos não estamos em lugar nenhum em tempo nenhum isto é uma sociedade de malucos vamos todos fazer um jogo do faz de conta ou o jogo eletrónico da moda sobre a guerra entre o bem e o mal entre os os verdes e os brancos os amarelos e os pretos não é um jogo é uma sociedade real atravessada de conflitos de classe ideológicos em que realmente nisto o Schumpeter tem razão em que o conjunto grande de intelectuais desse país e um conjunto grande até nisto de jornalistas desse país também são intelectuais lutaram disseram olha aqui ó gente tudo bem tudo bem mas não me venha achar que estamos num país de escravos porque não dá então dirá ah mas aí tem que manipular ah sim por suposto tem que manipular mas aqui como em qualquer lugar não me venha porque uma sociedade de massas aqui como na China como no Japão como nos Estados Unidos tem hoje à disposição das classes dominantes instrumentos de manipulação de massas muito mais poderosos do que antes e daí mantém a massa sossegada e sob controle volto quando você num ataque de objetividade idiota passa a cena de Los Angeles daqueles policiais matando aquele negro para a população e pergunta se eles acham legal o que que eles dizem não é legal é injusto tem que punir muito bem aí não puniu aí os pretos vão e quebram tudo primeiro enquanto não quebram tudo tudo bem mas não perdão agora não agora vem a ordem porque aí voltamos nenhuma sociedade burguesa ou não tolera ser destruída na sua aspas ordem impunimento impunimento aí se a ordem é burguesa democrática autoritária totalitária ou cambau vai depender de cada país e de cada conjuntura mas para tolerar a destruição completa do fundamento de todos os estados todos democráticos ou não que é o poder da coerção da coerção e da manipulação os dois poderes que tem que manter os conflitos em nível tolerável quando não consegue aí nós estamos num bode preto o que não quer dizer evidentemente que estejamos à borda de uma situação revolucionária estamos apenas à borda de uma situação até de guerra civil aquilo foi uma guerra civil e daí e daí nada não é a primeira nem a única entre as muitas guerras civis não pode me pedir que o meu curso seja a história das guerras civis porque o meu curso é o contrário o meu curso é de como em certos espaços tempos certos sistemas se organizaram de forma dominante e inclusive a produzir uma ideologia que hoje é um estupor porque não tem nenhuma adequação mais com a realidade e no entanto foi vendida até hoje com efeitos terríveis essa ideologia atinge o povo do meu ponto de vista não ela atinge as classes médias para cima as vítimas da ideologia liberal são da classe média para cima a sociedade de massas não é vítima da ideologia liberal é vítima da ideologia mercantil isso sim você pode vender sob certa forma as massas qualquer produto sempre que ele não seja tão falsificado que ele tenha a percepção que está sendo empolhado se ele tiver e nenhum povo é estúpido que está sendo empolhado a resposta será a rebeldia aqui como em qualquer lugar do mundo embora não signifique evidentemente a revolução diz o schumpeter num dos textos dele que não sei se vocês leram que talvez por isso seja tão difícil derrubar um estado moderno burocrático e substituí-lo por outro só pode haver dois tipos de situação rebelião de massas e golpe de estado então se for verdade o que ele diz aparentemente de início ele tem alguma razão estamos sempre entre a rebelião e o golpe de estado e o avanço no intervalo entre a rebelião e o golpe de estado se avança ou não dependendo de como a sociedade de massas está estruturada porque nem porque ela é de massas não está estruturada ela está estruturada mas ela está estruturada em casamatas ela está estruturada em corporações ela está estruturada em bairros ela está estruturada em tribos ela está estruturada de muitas maneiras particulares, que para a luta política são mais importantes do que a situação de classe. E isto, provavelmente, era o que o professor Wefford, que não é nenhum idiota, queria dizer quando ele disse a sociedade de classes terminou. É que ele acha que terminaram as classes, que total não é nenhum maluco. Ele queria dizer, politicamente, é impraticável usar hoje, na sociedade contemporânea, de massas, uma bandeira de luta política de classe, porque isto não cruta, não une mais, não solidariza mais. E como eu imagino que era isto que ele quis dizer, porque ele, afinal de contas, não me disse a mim pessoalmente, foi ao jornalista, eu acho que ele tem razão. Se foi isto que ele quis dizer. A sociedade de classes continua existindo, a posição nas classes está cada vez mais terrível, porque as classes subordinadas foram produzindo, crescentemente, massas despossuídas que não têm acesso, não são mais exércitos, reservas, nada. No entanto, no entanto, a despeito porque a luta de classes está, está aí o exemplo. Por exemplo, eu não sei que outra coisa pode ser chamada a um movimento que começou no ABC e que quase levou o Lula à presidência. Não sei que outra coisa possa ser chamada na rapidez e na violência. Então, ao contrário, a posição de classe até é mais fácil, mas não foi invocando a posição de classe, que a coisa avançou politicamente. Foi invocando o sentimento de injustiça geral. que lhe permitiu unir frações de classes mais diversas, porque, afinal de contas, o sentimento de injustiça não é privilégio das classes subordinadas. Existe uma ética segmentada ou não. Existe uma hora em que as pessoas se perguntam, substantivamente, o que é que esses caras estão fazendo conosco. E isso, às vezes, ouve. Essa é que é a única coisa que eu estou avançando muito além do curso, mas para responder à dificuldade real que tenho de apresentar o problema, de outra maneira. Senão, eu vou fazer uma série de meetings atrás de outros. Isto agora foi um meeting. Mas é um meeting, enfim, como é uma reflexão a mesma, também não é uma coisa apenas de paixão. Eu estou encaminhando para chegar à contemporaneidade. Mas do que? Do capitalismo, que é o que eu estou estudando. Não estou estudando o socialismo. Que, aliás, como o tenho por referência, ela emerge sempre no meu discurso. Mas emerge como crítica. E como autocrítica. E como crítica da crítica. Porque não me resta mais nada a esta altura, dado que ainda sou de esquerda, se não fazer isso. A crítica da crítica. Mas não estou dizendo que a minha proposta estratégica é A, B ou C. Exceto na questão do Estado, que mas é uma proposta teórica. Porque eu não sei como é que se resolve estratégicamente. Não sei como na prática se resolveu. Começamos pelos governos locais e depois a gente vê. Porque não temos lá muita... E talvez ganhando experiência ali, pode ser que a gente consiga governar os homens e as coisas e aceitando a diversidade classista da sociedade. Uma coisa eu estou segura. Negar as classes pode parecer uma heresia. E eu não nego. Apoio no devido lugar as classes. Fazer das classes o objeto do avanço da luta social? Acho que sim. Eu não acho, realmente, que salvo sob pressão e conflito, a classe dominante tenha dado nada de graça aos de baixo. A não ser que os queira para a bucha de canhão. Isto é, quando, na verdade, o alemão, construtor da Prússia como potência, o Bismarck, deu educação formal à população toda, era por duas razões. Uma porque ele queria avançar as forças produtivas e ele sabia que, como a população iletrada, dada a moderna ciência e a moderna indústria, ia ser difícil. Ele sabia a relação entre educação de base e técnica. E a outra, é porque ele queria que, pela educação básica, aquela população subordinada se solidarizasse com a nação e com o Estado alemão. De maneira que, se fosse preciso morrer pela pátria, morresse contente. E conseguiu, na verdade, morreram contentes. Morreram contentes e lutaram de dentro da fábrica, com o seu conhecimento avançado para o tempo, porque era a classe operária mais trabalhada, mais ilustrada da Europa. Avançaram as suas lutas sobre um regime cruel, descrito pelo Weber, da grande fábrica opressora. E, no entanto, conseguiram fazer as mais gigantescas greves pacíficas. Conseguiram fazer o diabo. Eles conseguiram fazer. Ou foi, por acaso, o Estado Juncker que disse, Vem, meus filhos, façam. O Estado Juncker chamava filhos aos camponeses, não aos proletários alemães. E isto é que vocês também têm que ter claro. Ah, senão não é possível. Senão não dá para entender. Quer dizer, é um sujeito que vive no Brasil. Viu nos últimos dez anos, aconteceu o que acontece. Viu aquele sujeito barrigudo, de barba, sem dedo, quase virar Presidente da República. E não desconfia de nada, tem um palerma completo. Não tem luta de classe, não diga. E como foi que o Lula chegou lá? Vai ver, foi o governo do Brasil que o pôs lá. E a gente não sabe. O cara era factóton do Collor e a gente estava distraído. Mas não é possível, o cara é um negócio de maluco. Porra, quer goste, quer não goste do Barbudo, quer acha que o PT é do caralho ou não é do caralho. Isso é absolutamente irrelevante. Não estou aqui discutindo simpatia. Não é que isto aqui não é um chá e simpatia. Estamos aqui fazendo um curso analítico. Goste ou não goste? Tem que olhar as evidências. Ah, mas é que não cabe no meu quadro de análise. Pois então amplie o seu quadro de análise e não me aborreça. Essa aqui é a questão. É o que estou tentando fazer. Amplie o quadro de análise. Saia dos esquemas simples. Não é possível interpretar o mundo com esquemas simples hoje. E eu não posso deixar de considerar relevantes o que passa, tanto nas classes dominantes, quanto nas classes dominadas, quanto na burocracia de Estado, quanto nas relações internacionais. Senão eu não estou levando em conta elementos da análise, sem os quais fica tudo absolutamente ininteligível. E a culpa, naturalmente, é que são todos uns covardes, uns corruptos, não têm ética, porque assim fica demais, né? Ou não? Ou seja, eu não estou disposta a que o conjunto da classe média desse país, mesmo a ilustrada, acha que o problema da Venezuela foi um problema da corrupção do regime venezuelano. Aliás, o ajuste econômico do Fundo Monetário não teve nada a ver. Porra, aí é a dose. Mas, quer dizer, para elefantes, ou não? E eu vi gente ilustre dizer isto. Como é que fica? Claro. E eu acho, e ainda acho, senão não estaria dando aula, só que a economia política, mas aí o política enfatizado, é decisiva para se entender alguma coisa. Não é decisiva para se fazer um programa de ação, até porque nós não estamos em condições de fazer programa de ação nenhum. Mas é decisiva para que os intelectuais, os professores, pensem. Não para impedir as suas ideias aos pobres dos proletas, ou a quem quer que seja, mas para que cumpram o seu papel de intelectuais. Que é entender, pensar. Entender não quer dizer ter o ponto de vista do outro. É levar desde o seu ponto de vista em conta os elementos pertinentes. Quer dizer, se ao fim do curso você não concordar em uma palavra com a minha visão, é um direito seu. Agora, você tem a obrigação de levar em conta os elementos de análise e de história que eu te forneci e obriguei você a ler ao longo desse período. Você leva em conta a tua análise. Você tira fora o que você não gostar. Mas não me faz de conta que neste espaço-tempo, Brasil, 1972, eu posso pensar, sem mais, os meus problemas, sem entender de como é que o mundo se moveu a partir do capitalismo. Se não, fica difícil. Dirá, para que é que isso me serve? Não tenho nenhuma ideia. Em todo caso, exceto uma. Exceto uma. Serve para que aquilo, e ao contrário do que julgava o alto ser, para que aquilo que servem as universidades. A universidade é um aparelho de transmissão de conhecimento, de preferência da razão crítica, transmissão de conhecimento. Só que você não pode, tem que ter memória, você não pode achar que está arrombando as portas e enunciando uma teoria que já foi enunciada há 200 anos. Serve para esclarecer e usar o seu instrumental analítico para entender o teu tempo e o teu espaço. Ponto. Isto é uma disciplina de ciência social. Não serve para mais nada. Então, a pergunta é, quem é das ciências sociais? É disto que se trata. Depois, como a colega, aliás, me ajudou brilhantemente, quando você se desloca para o plano da ação, você usa o teu conhecimento para aquilo que hoje o alemão chama uma ação comunicativa. Você se comunica com os seus semelhantes, de preferência, tentando ganhá-los para o teu ponto de vista, que é assim que é a ação comunicativa. A ação comunicativa não é propriamente chá e simpatia. É claro que eu estou fazendo força para ganhar vocês para o meu ponto de vista. Isto é óbvio. Eu não estou obrigando ninguém. Estou apenas bancando. Quando vocês perguntam, o advogado diabo perguntou, eu vou responder. E isto não significa que vocês não possam me responder o que vocês quiserem. O que vocês não podem é, no contexto deste discurso, desconsiderar os elementos de análise que foram colocados. Que, ademais, como a minha análise não está sendo praticamente de simpatia e devoção a nenhum autor, de entusiasmo, sem dúvida, se eu estou escolhido de autores que eu acho que são pertinentes, que são inteligentes, mas eles são muito dessemelhantes. O que é importante é ver um autor desse semelhante pensando uma realidade com pertinência. A despeito que ele não pensa como eu, até me é estranho. E outro que eu estimo muito, que é da minha devoção desde a juventude, dizer coisas que foram pertinentes para aquela análise que ele está fazendo, mas que, para o que a mim, hoje, me interessa, present as history, ali, naquele momento, cortou, fora da análise, um elemento que eu disse desde o início da segunda aula. Para o atraso, é impossível não pensar a política. Não é possível, não sendo sociedade dominante, hegemônica, fazer de conta que a política não interessa. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. O problema é que ele disfarça o seu interesse político. Ele faz em câmaras secretas. Ele faz, aí sim, em chás, em almoços. Imagina se os japoneses não estão interessados em política. Para caralho! Mas não se trata de ser ostentatório. Podemos resolver no jantar das sextas-feiras. Nós não podemos resolver no jantar das sextas-feiras. Nós não somos da elite dominante desse país. Por mais que algum de vocês tenha alguma pretensão a ser, se é que algum tem. Eu não tenho. Então, não é chá e simpatia. Isto é um curso rebelde. Quer dizer, nós perdemos. Nós somos derrotados. E se vocês não fossem derrotados, não vinham para esta universidade, iam para a USP, para a PUC, para outra qualquer, ou para a Harvard. Mas para que é que não viria o seguramento? Isto está claro. Estamos lutando pela hegemonia? Imagina-se. Estamos lutando apenas para não ficar malucos. Para não dizer besteira demais. Para não contribuir com a nossa gota de fel para o veneno alheio. Tomemos a nossa cicuta com tranquilidade, meus filhos. e até a próxima quarta. E até a próxima quarta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.